Boas pessoal, bem vindos a mais um vídeo, desta vez viemos à moto, moto a três tempos, fazer a revisão da nossa menina. Consegui fazer as contas direitinhas depois de chegar aqui com 999, como podem ver. Portanto, o senhor Bessa já nos veio trazer aqui o nosso filtro original da gama A, estamos só agora à espera de ser atendidos. Eles neste momento estão fechados, ou seja, por causa do Covid-9. Eles estão a tomar medidas, portanto, garagem fechada, um covente cada vez. As medidas normais para isto não sou a mostrar mais, eu até aí concordo. Pronto, vamos agora esperar que ela chegue para continuar a desfrutar. Bem gente, já temos a moto, saímos agora da moto a três tempos aqui em Penafiel. Esta era uma revisão, a revisão dos mil, são ótimos profissionais. Pessoal passem por aqui, eles conseguiram fazer a revisão mais cedo do que era previsto. Gente, até a próxima e fiquem bem.